Finalmente saíram aí as mecânicas de como se jogar o Lorcanna. Se você está chegando no canal agora, não ouviu falar ainda sobre Lorcanna ou já ouviu falar, está tão ansioso ou ansiosa como eu para saber todas as novidades desse novo card game que vai ser lançado aí na segunda metade do ano pela toda poderosa Disney. Aqui é o lugar para vocês terem todas as notícias desse novo card game. Eu estou muito animado, muito animado e venho trazendo para vocês aí alguns conteúdos do jogo e estou me comprometendo a todo o conteúdo interessante, novo, que vem trazer alguma coisa legal para a gente de vir falar para vocês aqui no canal. Então se vocês têm interesse de saber mais de Lorcanna, já se inscreve aí. Eu estou correndo atrás como um doido de ter uma forma de trazer esse jogo para o Brasil, já que a gente não vai ter o lançamento do jogo aqui no nosso país ainda no começo. Não sei se alguma coisa pode mudar até o final do ano, mas o plano da Disney não é lançar nada, nada, nada do Brasil. Então se você quiser colocar as mãos aí no joguinho, você vai ter que fazer igual a mim, dar um jeito de alguém lá de fora comprar e mandar aqui para o Brasil ou trazer aqui para a gente. Mas eu quero muito trazer vídeos mais para frente de unboxing, gameplay, entre outras coisas do jogo que eu realmente estou animado. O Lorcanna lançou esse encarte essa semana agora. São duas páginas onde ele traz como se joga. Ele fala um pouco mais sobre o jogo e explica a jogabilidade. Eu dei uma olhada nele e assim, eu tenho duas opiniões. Eu até comentei lá no Twitter sobre isso, inclusive se você não me segue lá, o link está aí na descrição, depois me siga lá no Twitter. Primeiro, para quem joga card game, para quem é fã de card game, já joga Pokémon, Yu-Gi-Oh! Enfim, qualquer card game digital ou principalmente o Magic the Gathering, cara, vai ter muita familiaridade com o jogo. O jogo tem algumas regras, algumas mecânicas muito parecidas com coisas que a gente já tem em outros card games. Para quem não joga ainda card game, é apaixonado pelo mundo da Disney e está interessado nesse jogo por causa da Disney, eu acredito que você não vai ter muita dificuldade, porque me parece que a Disney pegou aí várias coisas legais de outros card games e meio que tentou facilitar, né, essa jogabilidade. Não que seja uma jogabilidade simples, tá? Afinal de contas, é um jogo de estratégia, é um jogo de cartas e normalmente jogos de cartas tem uma questão de estratégia muito forte, mas é um jogo que não tem, a princípio, uma complexidade de regras muito grande. A gente começa aqui, ele vem explicando, né, o que é a base do jogo, que é algo que pra mim é muito importante. O jogo, ele não é um jogo por si só, ele é um jogo que ele traz uma história, ele traz um porquê, por que você está jogando. E no jogo, nós, os jogadores, somos Illumineers, né, somos mágicos, mágicos é foda, né, Tiago? Somos magos que estamos aí tentando coletar peças de lore, ou seja, peças de história. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso invocando magias, né, do nosso livro, do nosso catálogo ali de magias. Essas magias podem ser personagens, podem ser itens, podem ser ações, podem ser canções, vou falar mais um pouquinho aí pra frente, tá? E, obviamente, a gente está aí no mundo de Lorcanna, e esse mundo de Lorcanna vai envolver todo mundo da Disney também, né? Provavelmente todas as propriedades, começando pelas mais clássicas. E que tipo de jogo é esse? Ele vem dizendo, né? É um card game, onde cada jogador tem seu próprio deck, esses decks não se misturam, você vai preparar esse deck antes de começar a jogar. É um jogo de turnos, cada jogador joga seu turno todo, depois passa pro próximo jogador. E você, basicamente, tem várias formas de interagir, e você tem um objetivo final, o objetivo final pra você ganhar o jogo, tá? Vou falar mais pra frente. Vou passar pelos tipos de cartas, porque é uma das coisas mais importantes dos jogos, entender o que são as cartas. Tem três tipos principais, personagens, itens e ações. Os personagens vão ser essas criaturas, essas lendas, essas personagens ao longo dos filmes, enfim, de todo imaginário aí. Disney, a gente tem aqui o exemplo da Cruella, aqui embaixo tem o exemplo do Mickey, mas já apareceram várias outras, né? Princesas da Disney, entre outras coisas. São personagens que, normalmente, eles vão ser muito importantes no jogo, porque são eles que a gente vai mandar em uma aventura, ou desafiar os outros personagens do oponente. Esses personagens, normalmente, vão ser a forma principal da gente conseguir a nossa win condition, a forma da gente ganhar o jogo, que eu vou explicar mais pra frente. Eles têm poder, resistência e também habilidades. Nós vamos ter os itens também, tá? Que eles vão ficar em campo e, provavelmente, cada item vai ter uma peculiaridade, né? Uma habilidade especial. E nós teremos ações também, que são cartas que a gente vai jogar de uma vez só. É muito parecido com as magias que a gente tem nos outros card games. Magic, por exemplo, ou mágica instantânea ou feitiço. Você joga, ela resolve, acontece alguma coisa e ela é descartada. E nós vamos ter cartas especiais, que, aparentemente, não vão ser cartas muito comuns, que são as canções, né? Songs. Então, vão ser ações onde você vai precisar de um personagem pra poder jogar essas canções, beleza? Que, provavelmente, serão ações também que vão trazer alguma vantagem pra você ou pro seu personagem dentro de jogo. Agora, vamos dar uma passadinha no overview, né? Sobre o jogo. O que é o jogo? Basicamente, o que eles explicam é assim. Isso é uma corrida, o jogo é uma corrida, né? Entre dois magos, dois Illumineers, pra ver quem consegue coletar 20 pedaços de lore primeiro, tá? Ganha o jogo quem conseguir coletar 20 ou mais pedaços de lore primeiro, beleza? E aí, obviamente, você vai ter que fazer isso através de uma estratégia do seu deck e contando com uma pitadinha de sorte também que todo card game tem. E aí, a gente tem aqui também um Learn to Play, né? Que você vai poder aprender a jogar em eventos, em lojas registradas. E também tem um QRzinho Code aqui que diz que a gente vai poder baixar um aplicativo pra poder aprender. Eu tô muito animado com isso. Eu ainda não baixei, não vi se isso aqui tá funcionando ainda. Porque, assim, o que eu mais gostaria que tivesse é que tivesse um lançamento também de um jogo digital. Mesmo que fosse um jogo mais simplesinho, sabe? Que não tivesse ainda todos os features do jogo, mas que fosse alguma coisinha só pra que a gente pudesse ter um gostinho. pra quem ainda não vai jogar o jogo físico, tivesse um gostinho de aprender e jogar esse jogo digitalmente. E aí, falando sobre a condição de vitória, né? Obviamente, o primeiro jogador que tiver 20 ou mais lores, né? Algumas cartas, algumas habilidades vão te dar lores, mas a forma mais comum, né? É você ganhar jogando os personagens e mandando eles em quests, né? E aí, vamos explicar um pouquinho aqui sobre o que é cada parte dessa carta que é bem interessante. Primeiro, aqui a gente já começa com uma coisa muito importante, que é custo. Custo de mana. O mana, pra quem tá... Cara, se você joga Legends of Urniterra, Hearthstone, Magic, você tá acostumado com o mana, que é o item que você precisa, o recurso que você precisa pra conjurar mágicas. Já no Pokémon, a gente pode falar sobre energia, também é um recurso que você precisa. No Yu-Gi-Oh! a gente acredita que não tem esse tipo de coisa, né? E, por exemplo, agora a gente tem o mais novo card game, que é o Flash and Blood, que existe a mana, ela não é a chamada de mana, mas você não tem esse recurso, esse recurso é gerado pelas próprias cartas. E aqui, na Lorcanna, no Disneyland Lorcanna, é muito parecido, achei bem interessante. Por quê? O número que tá dentro desse hexágono, o número 4, é o custo de mana. Então, Mickey, pra você conjurar ele, você tem que pagar 4 tintas. Pra você conjurar Cruella, você tem que pagar 2, pra conjurar esse garfinho custa 1, e o bafo de dragão aí, ó, 5, tá? Então, esse número é a quantidade de mana que você precisa. Tá, Thiago, mas como conjuro essa mana? Todas as cartas que, ao redor desse número, né, tiver esse framezinho aqui, que é o Inkwell Icon, eu vou chamar isso aqui de tinteiro, né, ícone de tinteiro, onde você vai depositar suas tintas, essa carta pode se transformar numa tinta. O que quer dizer isso? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas basicamente, aqui, o Mickey, o Dinglehopper e a Cruella, você não precisa jogá-los como cartas, né, como personagens ou item. Você pode usar pra transformar eles em tinta, e aí, eles vão funcionar pra fazer você conjurar outras mágicas. Por exemplo, o Dragonfire, a gente não consegue, porque ele não tem esse frame ao redor. E aí, aqui, a gente vai ter o nome do personagem, normalmente tem uma alcunha aqui, alguma coisa diferenciada embaixo também. A gente vai ter o poder e a resistência dele, muito parecido com o que tem no Magic, no Hearthstone, no Legends of Runeterra. Então, ele ataca três, defende quatro, vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Tem as classificações, as categorias, né, aqui vem o símbolo de tinta. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, por enquanto, temos seis tipos de tintas diferentes. Amber, Esmeralda, Safira, Ametista, Rubi e Aço. E aí, esses símbolos vão definir as cores e os arquétipos, as características, as estratégias do seu deck. Então, aqui sempre vai vir com essa faixa aqui atrás também, correlacionada à cor. Aqui ele vai ter o tipo, né, aqui ele é um Dreamborn Sorcerer, esse aqui pode fazer algum tipo de diferença, né, no jogo, alguma coisa pode chamar pra esse tipo aqui. E embaixo tem as habilidades e efeitos, né. Então, eu acredito que vários dos personagens vão ter habilidades, e alguns talvez não, provavelmente assim como várias cartas, vários card games, aqueles personagens que a gente chama mais de flavor, sabe. Só tem flavor text, né, só tem um textinho de flavor ali, e não tem muita habilidade. Então, a habilidade daqui seria, você pagar um de tinta, né, na verdade sim, você paga um de tinta a menos pra jogar personagens Brum, ou seja, aqui provavelmente vai estar escrito Brum no seu personagem, então você vai custar um de tinta a menos. Se o Mickey fosse Brum, ele custaria três ao invés de quatro. E a próxima habilidade seria, toda vez que você, que uma das suas personagens Brum for banido num duelo, aqui, gente, eles não chamam de cemitério, não falam morrer, não falam luta, é obviamente estar falando de um card game da Disney, e que esse card game provavelmente vai ser voltado também para crianças e adolescentes, não só para adultos. Então, a gente vai ter várias palavras que, por exemplo, quem está acostumado com Magic, ou outros jogos, duelo, luta, batalha, aqui a gente vai ter isso tudo amenizado com outras palavras. Mas, basicamente, toda vez que um personagem morrer numa batalha, você pode devolver aquela carta para a sua mão. Me parece uma habilidade bem forte, tá? Aí, aqui, a gente vai ter o valor de lore. Então, assim, todos os personagens que tiverem isso aqui, eles vão possibilitar trazer a lore para você. Então, você vai mandar ele numa quest, e eu vou explicar como, do outro lado aqui desse folheto, fala um pouquinho mais sobre isso. e ele, indo para essa quest, ele vai buscar esses lores para você. Se você tiver 20 ou mais lore, você ganha. E aqui, a gente vai ter as raridades, né? Comum e comum, super rara, rara, super rara e lendária. Eu achei, assim, eu achei, primeiro, as cores do comum e comum e super rara são muito parecidas. Segundo, cara, são símbolos extremamente complexos e diferenciados. Eu acho que até acostumar com isso aqui, para mim, vai ser um pouquinho ruim. Tirando o rara e o lendária, que parecem muito com o Magic, né? Mas, tirando isso, cara... Aqui, no caso, é assim, é bronze, prata e ouro, né? Rara, super rara e lendária. Enquanto o comum e incomum, tem uma cor ali, um é branco, outro é cinza. Então, tipo, é meio confuso aqui, eu não gostei muito, para ser muito sincero, tá? E aí, como é que você começa o jogo? O jogo, basicamente, começa o seguinte, cada jogador tem seu deck, tá? Vocês vão embaralhar o deck, vocês vão colocar o seu contador de lore no zero, e vocês vão comprar sete cartas, tá? E aí, você vai olhar a sua mão e você vai decidir se você quer ficar com aquela mão ou se você quer fazer uma troca, alterar, tá? E aí, depois disso, vocês vão determinar quem é que vai começar o jogo. Vocês podem jogar um dado, moeda, para o ímpar, enfim. E como é que você altera? Isso aqui eu achei incrível, tá? Por quê? Porque você pode abrir uma mão que talvez você não tenha nenhuma carta que te gere tinta, e isso é muito importante. Sem uma carta que gera tinta, você não vai conseguir conjurar suas mágicas. Então, às vezes, você abre uma mão com sete cartas, sete cartas boas, mas você não consegue conjurá-las, então você precisa encontrar cartas que te deem tintas. E aí, como você faz isso? Muito parecido com o Hearthstone e com o Legends of Runeterra, você não precisa embaralhar sua mão de volta no seu deck e comprar sete cartas novamente. Você pode só jogar para o fundo do seu Grimório, a quantidade de cartas que você não quer e comprar aquela quantidade. Então, se eu abrir sete cartas na mão e eu não gostei de três, eu posso jogar as três para o fundo e comprar três e ficar com aquela mão. Então, isso para mim é uma coisa muito incrível aí que o jogo traz. E agora, a gente vai falar aqui, né, sobre as regras em si, o jogo, como o jogo é jogado, tá? E eu achei muito incrível. Se você joga, cara, Magic the Gathering, você vai encontrar uma familiaridade enorme, enorme com esse jogo. O jogo é dividido o seguinte, ele tem duas partes, tá? É a fase inicial e a fase principal, apenas. Diferente do Magic, tem fase inicial, combate, fase final, não. Fase inicial e fase principal. Duas fases apenas no jogo. E o jogo, como eu falei, ele é de turnos, cada jogador joga seu próprio turno, o outro jogador pode fazer interferências, tá? Mas, obviamente, levando em consideração a possibilidade de fazer mágicas, habilidades, mas ele não vai poder, enfim, fazer seus personagens no turno do seu oponente, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que a fase inicial se cria, né? Primeira coisa, você vai... Aqui, ele vai dizer que você vai deixar pronto suas cartas exauridas, tornando elas pra cima, né? Virando pra cima. Aqui, eu posso resumir muito bem como desvira todas as suas permanentes. Basicamente isso. É uma upkeep, é uma fase de manutenção do Magic. Você desvira todas as permanentes. Depois de você desvirar todas as permanentes, você vai checar os efeitos que começam no começo do seu turno, tá? Seguindo as suas instruções. E aí, você vai pra fase de compra e vai comprar uma carta, beleza? Se for a primeira... Se for o primeiro turno e você estiver começando o primeiro turno do jogo e você estiver começando, você não compra a carta. É igual o Magic. E aí, você vai pra sua fase principal. Na fase principal, você pode fazer várias coisas de uma lista de possibilidades, de ações. E você pode fazer elas em ordem que você achar melhor pra sua estratégia. Então, você pode jogar uma carta, você pode usar a habilidade de um personagem, tá? Você pode usar uma habilidade de um item, você pode fazer uma ação com um personagem desde que ele não tenha entrado no campo de batalha, né? Naquele turno. Você pode desafiar uma carta do personagem, do oponente que estiver virada, que a gente chama de Exerted, né? Acho que não vai ser traduzido como Exaurido, mas no Magic existe essa habilidade de Exert e foi traduzido como Exauri, então é o que eu conheço. E você pode usar qualquer habilidade que precise virar a carta, né? Aqui ele explica, né, o que são cartas prontas e cartas exauridas. Então, basicamente, se uma carta tá em pé, ela tá pronta. Isso não quer dizer que ela possa ser ativada as suas habilidades. Ela só quer dizer que ela está pronta porque ela tá em pé. Mas, se ela entrou em campo de batalha agora, ela não pode ser virada, beleza? E uma carta exaurida é uma carta que está virada por algum motivo. Por algum motivo, você virou ela. E aí a gente vai falar sobre o... Inkwell, né? O seu tinteiro, né? O seu tinteiro é onde você coloca a sua tinta. A tinta é igual a energia ou o terreno, né? A energia do Pokémon, o terreno do Magic ou o Mana do Hearthstone e do Legends of Runeterra. É o recurso que você usa pra gerar, pra conjurar magias. E como que você faz? Uma vez por turno, você pode pegar uma carta sua que tem aquele símbolozinho em volta do custo de mana e você pode mostrar pro seu oponente e colocá-la de cabeça pra baixo no seu Inkwell, no seu tinteiro. Também não sei como é que isso vai ser traduzido, mas imagino que seja algo parecido. E aí aquela carta vai ficar ali pra sempre até o final do jogo e toda vez que você virar ela, ela vai te gerar um recurso, vai te gerar um recurso de tinta. então ela basicamente é como se você tivesse na sua criatura ou item, enfim, aquela sua carta na sua mão, ela pode se transformar em um terreno que vai te gerar mana, que vai ficar ali no seu Inkwell, entendeu? Então, por exemplo, turno 1, eu botei uma cartinha lá. Turno 2, eu botei outra cartinha lá, virei as duas tintas, fiz uma magia. Aí no turno 3, eu desviro tudo, inclusive as cartas de tinta, boto mais uma cartinha lá, viro elas, faço uma magia de custo 3. E assim vai acontecendo. Vai ter turno que você não vai querer e aí, gerenciamento de recurso, isso é o que é o mais incrível. É muito fácil, isso aqui é o básico, então é muito fácil entender o jogo. Agora, você entender as nuances de se vale a pena baixar ou não, você tem uma carta que é muito boa, mas você precisa muito da tinta, e aí, joga ela fora agora, espera o que vai fazer depois, espera mais um turno para ver se compra outra carta não tão boa para virar tinta. Cara, essas nuances é o que tornam os jogos incríveis, sabe? Então é basicamente isso, você precisa, você pode todo turno baixar uma carta, mostrar para o seu oponente aquela carta de tinta, baixar ela de cabeça para baixo, e ela até o final do jogo vai ser usada como uma tinta para te gerar mana, ou como um inkwell para te gerar tinta, tá? E usando habilidades, as habilidades, elas normalmente só podem ser feitas no seu turno, normalmente, e elas vão sempre custar basicamente o custo de virar aquela carta, o exert, e provavelmente um custo de tinta, e aí vai ser a mesma coisa, se aquela carta, ela diz assim, tem até um exemplo, ele tem a habilidade de virar ela e pagar três tintas, e aí se você não tiver cartas na mão, você pode comprar uma carta, então basicamente você vai pegar o espelho da besta, virar ela, pagar três tintas, ou seja, virar três cartas ali na tinta, e fazer a habilidade dela, tá? Aqui, o fininho do jogo, já tinha falado, né, o primeiro jogador que quer alcançar 20 lore ou mais, vence, se o seu deck ficar sem cartas, você perde o jogo na próxima vez que fosse comprar uma carta, parece muito com alguma coisa que a gente já ouviu falar chamada Magic the Gathering, tá? E aqui tá mostrando bem como é que é, a carta virada de cabeça pra baixo, que é as costas da carta, então quando eu pego ela e viro, isso quer dizer que eu adicionei uma tinta, né, a minha reserva de tinta, né, e você não pode fazer mais nada com ela até o seu próximo turno onde você vai desvirar. Aqui ele fala sobre música, né, música é um tipo de ação, mas tem uma regra especial, tá? Que você precisa pra pagar ela, cada música, né, custa X ou mais e você pode virar um personagem, né, pra poder cantar aquela canção de graça, né, então se você tiver o personagem listado, né, no custo ou maior, você pode exaurei aquele personagem pra conjurar o custo, né, pra pagar o custo, né, de conjurar aquela música ao invés de pagar o mana, né, é isso, cara, é como todo card game, você vai ter suas regras básicas e cada carta vai, de repente, transcender alguma regra, beleza? Aí você tem o questing, tá? Pra você mandar uma criatura, um personagem no quest, você tem que virar ele e aí quando você vira ele, você ganha a quantidade de lore igual o valor que ele tem, igual lá atrás, o Mickey tinha dois, a gente ganha dois, tá? Você não pode mandar numa quest um personagem que entrou no turno agora, no mesmo turno. E você pode ter o challenging. O challenge é como você ganha o jogo, tá? Por quê? Porque às vezes você vai ficar correndo atrás do seu lore, mas o seu oponente vai correr atrás do lore também e às vezes o seu oponente vai estar mais rápido que você. Então você precisa diminuir a velocidade dele fazendo o quê? Dando challenge nos personagens dele, entendeu? Então assim, pra dar o challenge, você vira sua criatura e desafia uma criatura que o oponente tem virada também, tá? Você não pode desafiar uma criatura que está em pé. E aí muito parecido por exemplo com o Hearthstone, aqui você está literalmente escolhendo uma criatura pra atacar, você tá atacando aquela criatura, entendeu? E aí a gente vai ter igual todo card game, a gente vai ter a resistência ou contra-ataque das duas criaturas. Então uma criatura vai bater na resistência da outra e vice-versa. diferente do Magic, aqui o marcador de dano fica, tá? Então se a criatura, por exemplo, a gente tem aqui o Pato Donald contra o Capitão Gancho, o Pato Donald atacou dois e defendeu três, o Capitão Gancho atacou três e defendeu quatro, o Pato Donald vai causar dois danos no Capitão Gancho que vai ficar com dois de vida só, porque ele vai estar com dois a menos, e o Pato Donald vai morrer, no caso aqui vai ser banido, beleza? Esse marcador fica, tá? A única coisa que não ficou claro aqui pra mim, talvez, eu não sei se eu li mal o texto ou simplesmente eles esqueceram de colocar isso aqui, é o que acontece com os Lory Counters, né? Eu imagino que se você mandou uma criatura numa quest, ela vai ficar com os Lory Counters nela, beleza? E aí no seu turno você pode desvirar e aí você não vai poder mais ter aquela criatura desafiada. Agora, se você mandou uma criatura na quest, ganhou os Lory Counters e no turno seguinte seu oponente desafiou sua criatura e matou ela, ela vai ser banida e você perde os Lory Counters. Então, isso que vai ser aquela disputa ali no jogo entre quem faz os 20 Lory Counters primeiro. Você vai fazer seu personagem, você vai mandar ele numa quest pra buscar o Lory Counter, seu oponente vai fazer o dele, se o personagem dele fizer mais Lory Counters ele vai querer mandar na quest também pra estar na sua frente. Se em algum momento algum dos dois estiverem perdendo essa contagem, aí um ou outro vai começar a atacar, dar os challenges pra poder tirar esses Lory Counters. Bem interessante, tá? Bem interessante. E aí por último vamos falar sobre a buildagem de deck que é uma coisa importante também, tá? Os decks tem que ter 60 cartas, tá? Os decks são construídos com pelo menos 60 cartas não pode ter mais de 4 cópias de cada carta, né? É muito parecido com o Magic isso aqui. E ele pode ter apenas cartas de uma ou dois tipos de tinta. Então você não pode ter um deck com 3, 4, 5, 6 tintas diferentes. Não, é um ou dois tipos de tinta apenas. Isso aqui eles vão provavelmente criar cada vez mais conteúdo conforme se aproxima aí o lançamento do jogo. Mas isso aqui, gente, é o básico do básico do jogo. É muito fácil entender. Talvez pra galera que nunca jogou um card game tenha um pouquinho de dificuldade, mas uma dificuldade que eu acho que assim que começar a jogar vai entender completamente o jogo. E gente, pra quem já jogou qualquer card game é muito fácil entender o Lorcana. E é um jogo que tem uma história legal, assim, o porquê da gente estar jogando e é muito bacana a história que se criou. Vai trazer personagens que são conhecidos por muita gente de crianças a adultos e, cara, qualquer pessoa pode se reconhecer ali no jogo, né? E eu imagino que ele vai trazer aí, cara, além disso, também uma questão colecionável, uma questão de colecionismo muito grande. A única coisa que eu realmente espero é que até o final do ano eles anunciem que o jogo vai vir pro Brasil, que o jogo vai ser traduzido porque, assim, eu estou muito hypado pra esse jogo, queria saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários, é importante pra mim, se vocês não entenderam alguma coisa, deixa nos comentários, se vocês acham que eu expliquei alguma coisa mal ou deixei passar alguma coisa, deixa nos comentários e, principalmente, se vocês quiserem ver mais vídeos de Lorcana, deixa o likezão aí e se inscreve no canal pra não perder os nossos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!